Salve, salve gurizada, beleza? Eu sou o Berlan Games e hoje a gente vamos estar ensinando a vocês Vim ensinar a vocês aí né rapaziada, como está conseguindo aí comprar todos os ônibus do WTDS Baixar todos os ônibus, sem cara você gastar um real né rapaziada Como vocês vêm me pedindo muito esse vídeo, entendeu? Vou ensinar pra vocês, vocês só vão precisar de dois aplicativos, somente Esse Happy Mode e esse DF Fight, só esses dois, não é precisar de mais nada, entendeu rapaziada? Vocês vão ter todos os ônibus, vocês não vão gastar um real em nada, entendeu? Vem aqui pro meu canal, se for novo já se inscreve, se deixa o likezão E bora que bora né rapaziada, bora que bora pro vídeo Rapaziada, vocês vão entrar... Vocês vão entrar no... Aí vocês vão baixar, aqui ó, tá vendo? Happy Mode, baixar a última versão, totalmente grátis Vocês vão apertar aqui e baixar, aí automaticamente vai pedir pra fazer o download Eu não vou fazer o download porque eu já tenho né grusada Voltando aqui né Quando vocês baixar o seu Happy Mode que vocês instalar Vocês podem atualizar, não tem problema não Aí vocês vão entrar no seu Happy Mode que vocês instalar Aí vai aparecer desse jeito, igual tá o meu, sem erro nenhum, entendeu grusada? Quando vocês baixam seu Happy Mode, aí vocês vão aqui, a hora da verdade Vocês vão apertar o... 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 o ônibus? Vão, não Se vocês apertar, vai dar errado, entendeu? Não vai instalar Vocês tem que fazer o que? Vocês tem que vir... E... pesquisar por esse aplicativo aqui, ó De... É... Fai... DeFight Esse aplicativo aqui Quer ver? Esse aqui mesmo Aí vocês vão ver, ele... vocês escrevem o mesmo nome Vou deixar também o link na descrição dele Vocês escrevem o mesmo nome aqui que eu tô escrevendo aqui, ó Esse primeiro aplicativo Aí vocês... Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão instalar o aplicativo, né? Lógico Aí vocês apertam aqui em instalar É... Aqui, ó Aí vocês apertam aqui em instalar O original pode apertar instalar aqui, ó Entendeu? Quando vocês apertar instalar Como o meu já tá instalado aqui, ó Quer ver, ó Aqui, ó Instalou, tá vendo? Apertando aqui pra vocês É... O meu tá instalado Aqui eu vou apertar em abrir, tá vendo? Automaticamente vai abrir Quando vocês instalar Vai abrir assim Passo a passo Aí... Quando vocês abrirem Vai vir nessa página aqui Entendeu? Que aqui é só de mod Aí vai vir nessa página aqui Aí vocês vão pesquisar Aqui Onde bus? Onde? Bus Entendeu, gurizada? Aí vocês clica Aí vocês vão... Vai ser esse primeiro aqui de cima Vocês clica nele Entendeu? Aí vocês vão falar assim O original Aí tem o nome original Aí você vai botar os com modificações Aí você aperta aqui do lado Aí... Vai aparecer o nome instalar Entendeu? Como tá o meu aqui Como eu já instalei É... Como eu já instalei Mas eu vou apertar aqui pra vocês Tá vendo? Aqui, ó Quer instalar Pá, 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 pá Aqui, ó Instalar Vou instalar de novo Não tem problema não Vou instalar Vou instalar e vou abrir pra vocês verem Porque aqui Nós é ao vivo Entendeu, gurizada? Sem erro Sem nada Vamos que vamos, hein, rapaziada Vou mostrar pra vocês Sem corte, sem erro Abrir Entendeu? Vamos que vamos, né Esperar aí o jogo iniciar Entendeu? Vamos que vamos, né Aqui foi sem corte Sem erro Sem nada Show de bola Aí quando vocês apertar aqui O jogo está lá Vocês apertam instalar Se pedir pra atualizar alguma coisa É... Atualizar não É... Deixa eu desligar o som aqui do jogo Se pedir pra permitir alguma coisa Vocês permitem, gurizada Agora vamos, né Ver, né Eu já coloquei até um skin Aqui, ó Da igreja branca Como vocês podem ver Tá vendo? E esse ainda é pago E eu só tô com, ó Aqui, ó O valor mic Um milhão e meio Aqui na conta Entendeu? Aqui, ó Vamos pra você ver Vou mostrar pra vocês Todos os ônibus grátis Tudo Aqui, ó Grátis Dirigir esse veículo Grátis 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 Tudo grátis Aqui, ó Aqui, ó Ó Tá vendo? E esses aqui são pagos Com dinheiro da Play Store Grátis Grátis Tudo, 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 tudo Grátis Tudo grátis Entendeu? Show de bola, ó Tudo de graça pra vocês Aí, ó Tá vendo? Aí, ó Tudo pra aqui, ó Ó Tudo dirigir esse veículo Tá vendo? Ah, mas não tem Ah, mas essa atualização Não tem o ônibus G8 Peraí Que eu vou te mostrar agora Ó Olha ele aqui Tá vendo? Tanto com 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 Como diz o outro Com o negócio Aqui por dentro Ó o bichão aqui E como sem Tá vendo? Então, rapaziada O videozão foi esse aqui Entendeu? Se você já gostou Deixa o like Beleza? Inscreve no canal E vamos que vamos Lembrando que o aplicativo Igual eu falei São esses dois O Rap Se primeiro vocês baixam Rap Mod Que eu vou deixar o link Do Rap Mod E depois vocês baixam Esse aqui, ó Ó Esse aqui, ó Tá vendo? Esse aplicativozinho Que eu tô Que eu tô na mão Só esse Que é o DF Fight Entendeu? Só esse aqui Você baixa só esses dois Show de bola Instala E vai jogar à vontade Que vocês vão gastar 10 centavos Beleza, rapaziada? Eu vou ficando por aqui Espera aí Pega aí 200 likes Nesse vídeo E vamos que vamos, né, rapaziada? Tamo junto Valeu, é nóis E fui!